Fala rapaziada do canal, só choro que ele foi no canal, estou aí hoje, cortei todo mundo, morre pra ninguém Mentiroso! Hum, caramba, gente, né? Nós corta, essa parte a gente corta Tá voando, tá voando Vamos ver, rapaziada, um eu consigo fazer pra vocês ali, ó Vamos girar a flechinha Vamos girar a flechinha Você é brincado, ó O cara percebe o que é? O cara vai fazer merda, ele já vem lá do outro lado, né? Passar a cara, já Só guardando, ó Tá desgraçado, eu falei Ah, bateu no chão, eu tô eliminado, rapaziada Nós vamos subir a pita Não sobe, a peixinha subiu Subiu, tô varendo de novo, tá varendo de novo, rapaziada Já bateu voando, hein? Cintando Ei, passadão é o nome dele Deixa eu ver Olha o laranja E esse laranja Vai ter que editar Olha que linda Olha que linda Olha que linda Olha isso Olha Ó, aí eu te pergunto, quem você acha que deu a ideia? Aqui, ó Por que a gente vai trabalhar com a minha cara aqui? Bem sona Vai lá, cara Vai lá, vai lá Pô, pô, tá bem, tá lá Pô, rapaziada, tá difícil o relo O patadão tá voando muito, o cara não quer tirar relo Olha lá, já foi de novo, você viu esse fechamento? Pegou esse? Você é louco ali, o chicoteiro? Tá com você, chicoteiro Vamos ver, 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 chicoteiro Vamos ver se ele vai voltar aqui pra ver Ele não volta, ele não volta A linha aqui, ó Ah, coitada, já era Já tá morto, cara 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 Cadê essa linha na minha? Eu não vi, não Não pegou, rapaziada Nossa senhora que tosa Pegou essa, viado? Pegou essa Fala pra mim, você pegou, eu vou ver No azul, no azul Fiju que não sabia Filma, 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 do meu lado Do meu lado, fingiu que não sabia Campeão mundial, é o campeão mundial Ó as grandonas, rapaziada Ó, grandoninho Osasco Tá tendo também, ó E os caras tão empinando os grandões no meio do jereco, ó Parabéns pra rapaziada aí, tá empinando os pipões Só chora quem voa No meio da guerra, tá se divertindo, isso que importa Todo mundo empinando A mesma pipa, rapaziada Não, lógico que não A gente empinando o jereco A gente empinando o raio A gente empinando o bambu Isso que é pipa Passou por baixo Passou por baixo e Cortou a raia E voou pra outra Nossa senhora, rapaziada Ó, a Matuza perdeu a linha Só chora quem voa, Matuza Vamos junto Puxandozinha bem rápido aí Só chora quem voa no canal Ó, largou Não pegou, viu Largou pra não pegar Se ele tivesse errado, ele tinha puxado Só chora quem voa Vamos que vamos Rapaziada, agora passou por cima Ó Menorzinho, pequenininho Menor, olha o menor Ó, olha os talentos de Osasco, rapaziada Fica vendo o que ele fez Cortou o menor na emboleira Voou o menor, hein Ficou bravo Menor bom, hein É, rapaziada Deixa o like no canal aí Só chora quem voa no canal do Passadão Fala, rapaziada Do canal do Passadão Toma, rapaziada O estandão tá bombando, hein Fechamento Você que não tá colando no estandão, viado Tá perdendo Fechamento Tá perdendo mesmo Só chora quem voa Olha as tosas aqui, ó Ó Pegou essa tosas pra vocês aí Vamos ver Passou aqui o peixinho, ó Do Chu, entrou de baixo O Pipa tá aqui em cima Ó O Pipa voltou Retomou Passou de novo E voou O peixinho do Chu passou por baixo agora Saiu do Tosa Do menor Olha o peixinho aí dos moleque Como que vai Um fechamento O peixinho dele é verde, rapaziada Não sei se ele tá pegando Mas acho que sim Você tá títio? Chora não Você tá títio não? Só chora quem voa no canal do Passadão Só chora quem voa no canal do Passadão Cê tá títio? Não fica títio não Só chora quem voa no canal do Passadão Cê tá títio? Não fica títio não Só chora quem voa no canal do Passadão Largada pra mão Tentei o puxão Direcou o Pipão Tudo isso cê só vê no canal do Passadão Se gosta de diversão Tá lugar certo, amigão Só chora quem voa no canal do Passadão